Olá, galera do Dicas para Todos. Hoje eu resolvi gravar um vídeo de um tema bem legal, de um tema bastante prático, que todos vocês vão utilizar, sejam vocês que estão na faculdade, sejam vocês que estão no ensino médio, que estão no cursinho, que estão fazendo engenharia, história, medicina, odonto, direito, ou seja, qualquer curso. Quando a gente vai ler um capítulo de um livro, de um texto, de um artigo científico, a maioria dos alunos, o que eles fazem? Eles sentam, abaixam a cabeça em cima do livro e ficam com a cabeça abaixada. Então, assim, vamos supor que nós vamos estudar num livro, Gliconeogênese, lá na bioquímica. Aí o aluno abre o livro na página que começa o capítulo e já começa a ler. Ele começa a ler a página X, X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4, X mais 5, X mais 6. Eu não aconselho você a fazer isso. Então, Rafael, mas como que eu vou chegar e vou ler um texto? Então, a minha sugestão, a minha dica, e se você já é super feliz do jeito que você lê, não escuta, desliga o vídeo já agora. Agora, se você quer aprimorar um pouco um texto, terminar de ler um texto e ter aquela sensação de que você sabe um pouco mais, a dica que eu dou é a seguinte. Quando você sentar para ler algum capítulo de algum livro, de alguma coisa, primeiro, você vai pegar o dedo e vai passar página por página até chegar à página final do seu foco. Então, por exemplo, Rafael, eu vou chegar em casa hoje, eu tenho uma hora para estudar. Então, eu vou impor para mim que eu vou chegar em casa e vou ler 5 páginas de bioquímica, ou de anatomia, ou de direito civil, ou de outra coisa. Então, você chega na sua casa e olha o que você vai estudar. Então, você vai abrir na página que você vai começar a estudar e vai ver quais são as páginas que você vai estudar. Então, você vai passar o olho na primeira página, na segunda página, na terceira página, na quarta página, na quinta página, até a última página que você for estudar. Depois, você anota os principais tópicos. Anota. Coloca num papel e anota. Você anotando, você já colocou na sua cabeça uma informação. Então, você já sabe que depois que você terminar aquele capítulo, esses tópicos que tem aqui na sua folhinha, eles deverão ser sabidos. E uma coisa legal também é que, na hora que você está escrevendo esses tópicos, você automaticamente já vê o seu grau de deficiência na matéria. Então, você já pensa assim, poxa, eu não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Lógico, não é para anotar tudo, pessoal, é só os tópicos. É aquelas letras maiores e negrito. E aí, quando você terminar de estudar o assunto, você volta nos tópicos e vê que tópicos que você terminou. É muito legal. Porque, assim, cada tópico que você estudou e você sabe, faça um sinal de certo em cima. Isso dá uma sensação de vitória muito grande, uma sensação de dever cumprido muito grande. Você só vai encher a sua cabeça, o seu corpo, de benefícios fazendo isso. E outra, que quando a gente vai ler um texto, a gente começa a ler o texto, parece que o texto é muito grande, você parece que está perdido, você está no meio de uma sopa com aquele monte de letra. Quando você faz isso, senta e olha primeiro todos os capítulos que você vai ler, todas as folhas que você vai ler, é como se você automaticamente saísse desse caldeirão de sopa e olhasse o caldeirão de sopa por cima. É você que domina a situação. E a gente só domina a situação se você fizer isso. Você olhar por cima e ver o que está acontecendo. Galera, muita gente tem muita agilidade para estudar. A pessoa, desde o pré-escolar, da primeira, da quinta, oitava, séria, a pessoa nunca leu um livro de motivação, a pessoa nunca escutou alguma dica. Naturalmente, ela já faz tudo isso daí. Ela não sabe, mas naturalmente ela senta na biblioteca, pega um livro, ela passa as folhas que ela precisa estudar, dá uma radiografada por cima do que vai ser estudado, e depois ela recomeça, página por página, como se fosse... Isso é batata, pessoal. A impressão que dá é que o texto fica menor, a impressão que dá é que você toma conta da situação, e que tudo fica mais tranquilo. Isso vale quando você está estudando para medicina, na odonto, em qualquer área, pessoal. Em qualquer área. Eu trouxe um exemplo, por exemplo. Então, suponha-se que eu vou estudar insuficiência renal crônica. Então, eu tenho o novo Black Book de Clínica Médica. Quero mandar um abraço muito grande para a galera do Black Book, que me mandou um livro, para eu ver o que mudou de acordo com o outro. Está muito legal o novo Black Book. Realmente é um livro fantástico. Então, por exemplo, vou ler o Black Book. Então, por exemplo, eu vou estudar insuficiência renal crônica. Então, a maioria dos alunos, o que eles fazem? Eles já começam a ler aqui. É a síndrome clínica, tal, tal, tal. Então, ele vai lendo um por um assim. Está errado. Primeira coisa, eu vou olhar. Tem figura? Olha a figura. Então, aqui, eu já estou olhando. Tem uma mulher aqui que está tomando um soro, que tem um quadro. Eu já olhei assim, insuficiência renal crônica. Tá, você já viu o título do negócio. Aí tem, por exemplo, dividido. O que é? Então, o que é? O que é? Quando suspeitar? Quando suspeitar? Como confirmar? Como confirmar? Tratamento. 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 Hemodiálise. Hemodiálise. Transplante renal. Profilaxia. Então, ó. Eu nem li o texto ainda. Na minha cabeça, eu já sei o que o texto vai... As informações que esse texto vai trazer pra mim. Profilaxia. Hemodiálise. Quando suspeitar? Dois insuficiência renal crônica. Quando tratar? Como tratar? Então, pessoal. É uma dica muito simples. Você gasta menos de um minuto pra fazer essa visão zona, pra dar uma olhada geral no que você vai estudar. Saiba cada linha. Então, você está estudando. Você sabe até onde você vai chegar. Coloca fim nas coisas. É outra dica. Mas, saiba até onde você vai chegar. Olha, folha por folha. Até você conseguir ter um screening da situação. E não ficar perdido naquele texto que você começa a ler. E, de repente, você nem sabe do que o texto está falando. Aprendam a dar importância pra tópicos. Pra títulos. As letrinhas em negrito não é só por bonito. É pra você olhar e fixar. É como se quando você olhasse uma letra em negrito e desse atenção pra ela. Então, quando suspeitar. Abrir uma gaveta dentro do seu cérebro. E tudo que você for ler vai entrar dentro da gaveta. Como tratar? Você fechou aquela outra gaveta e abriu outra gaveta. Então, dê importância pra título. Então, resumo do vídeo de hoje. Você tem que fazer uma olhada geral naquele conteúdo que você vai estudar. Se possível, anota os principais tópicos. E depois que você terminar de estudar, vem fazendo um sinal de certo em cima. Ou, conforme você vai caminhando nas páginas, vai fazendo um sinal de certo. Te dá uma sensação de vitória, de dever cumprido, assim, muito grande. E que vai ajudar bastante todos vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Espero que a dica seja usada por vocês. Espero que faça diferença nos dias de vocês. Um grande abraço. Se cuidem.